Porto Alegre pode ser muito mais. Nossa cidade tem um povo extraordinário, que quer participar das soluções e construir uma cidade mais acolhedora, mais generosa. Ela sabe que pode mais porque já viu isso acontecer. Porto Alegre era a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil, com o melhor transporte público e a melhor saúde do país. Por isso se tornou referência de gestão para o mundo inteiro, através do Fórum Social Mundial. O que dava a esta Porto Alegre toda essa vitalidade? A participação do povo nos rumos do governo. Quando a população participa, melhoram as decisões dos governantes, melhoram as políticas do município, diminuem a ineficiência da máquina pública, porque um povo que participa também é um povo que fiscaliza. Nós criamos o Orçamento Participativo, o AP, e seremos capazes de ousar ainda mais, inventando mais democracia e mais participação. Por isso é triste ver a nossa cidade nesta situação. Ver 12 mil crianças sem vaga na escola infantil, bairros abandonados, regiões inteiras sendo alagadas a cada chuva. Ver a nossa cultura abandonada, espaços públicos e escombros. Uma cidade que não cuida da saúde da população nem na pandemia, nem fora dela. Mas há também muita esperança. Nós sabemos que temos tudo o que precisamos para ser uma cidade mais inclusiva, que cuide de cada um dos seus habitantes e que receba de cada um as suas melhores contribuições. Somos uma cidade extraordinária. Só temos que nos lembrar do caminho. E é para isso que eu quero te convidar. Para construir uma outra Porto Alegre. No dia 12 começaremos a fazer isto na convenção que lança Manuela Prefeita. Uma mulher com coragem, com uma enorme capacidade política para liderar esta mudança. Preparada para ser a primeira mulher eleita para governar Porto Alegre. Mas essa mudança só é possível se ela for coletiva, se cada um e cada uma de nós decidir que é o momento de mudar. Eu estou certo que este é o tempo. E seremos muitos, seremos milhares a construir este caminho. Sim, os tempos são muito difíceis. Mas quero te convidar. Porto Alegre-se. Vamos construir, sim, uma cidade mais acolhedora em todas as suas diversidades, mais bonita e muito mais feliz de se viver. Vem com a gente!